Não sei como dizer que eu penso em você Já me inspirei até nos filmes da TV Não sei o que eu faço, eu vou correndo atrás Se for preciso por você, eu vou bem mais Já busquei nos livros, mas mas é tão bonito Meu coração quer te falar que do meu lado é o seu lugar Melodias, nós, músicas, sonhos e promessas não valerei mais Sempre, pra sempre, eu vou fazer de tudo pra te ter aqui comigo Comigo Uou, uou, meu mundo é você Uou, uou, toda você, toda você Uou, uou, meu mundo é você Mesmo sem perceber Eu tô pensando em você Até um fake, um fake já criei Pra olhar sua ação, se você saber Meu mundo é você, meu mundo é você Uou, uou, toda você, toda você Uou, uou, meu mundo é você Eu tô pensando em você Eu tô pensando em você Uou, 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 meu mundo é você Uou, 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 só da você Só da você Uou, 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 meu mundo é você Uou, 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 só da você Só da você Uou, 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 meu mundo é você Mesmo sem perceber Sem perceber Uou, 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 meu mundo é você Uou, 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 só da você Uou, 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 meu mundo é você Mesmo sem perceber Eu tô pensando em você Obrigado pela vida de vocês E um bom dia Obrigado, feliz Natal Pra vocês pela participação aqui na RBV